O que é que você traz hoje de novidade sobre o mundo do esporte? Trazendo a vitória do 13 ontem, o 13 venceu o Santa Cruz lá no estádio Amigão, jogo debaixo de muita chuva, mas o 13 conseguiu se recuperar. E um detalhe, ontem, Karine, a gente escreveu uma matéria lá para o Portal T5 falando do atacante Eduardo, que estava com 5 gols, mesmo com o 13 numa situação difícil, um dos seus atacantes é um dos artilheiros da Série C. Pois bem, ontem ele fez mais um, chegou a marca dos 6 gols, ou seja, é o 13 começando a respirar na Série C do Campeonato Brasileiro e a gente vai conferir como foi esse jogo a partir de agora. A primeira boa oportunidade é do 13. Marcelinho Paraíba bate falta. A bola vai ser teira, mas o goleiro está atento. O Galo investe e domina as ações. Já o Santa Cruz fica na retranca e mal consegue chegar ao ataque ao Vinegro. Já passa dos 15 minutos quando a chance do Santa Cruz aparece. Charles levanta a bola na área e Alan Dias cabeceia forte, mas Mauro Iguatu sai para defender no susto. Depois desse lance, a equipe do Santa Cruz perde rendimento. Enquanto isso, o Galo pressiona. A partida já se encaminha para os 40 minutos quando o Vanger chama a responsabilidade para si e parte em velocidade. De fora da área, ele chuta forte e marca para delírio da torcida Vinegra. Depois do gol, o Santa Cruz tenta chegar com perigo ao ataque do Galo, que consegue administrar o placar e desce para os vestiários com a vitória parcial. Para a etapa complementar, o Santa Cruz assume outra postura, deixa a retranca e parte para o tudo ou nada. Logo no primeiro lance, Daniel Costa arrisca de fora da área e a bola passa pertinho do gol de Mauro Iguatu. O ritmo da partida diminui, o Alvinegro aperta a marcação. O Santa tenta o empate, mas não consegue dar sequência às jogadas. Melhor para o Galo, que consegue ampliar aos 42. Após cobrança de falta, a bola bate na barreira e sobra para Eduardo, que livre, finaliza na saída de Anderson. E consagra a vitória do 13 por 2 a 0. Estou feliz, né? Acho que no começo do campeonato, ali na frente, o time não estava aproveitando bem as ocasiões. E agora estamos dando uma sequência de gols, né? Graças a Deus estamos aproveitando as poucas oportunidades que estão aparecendo. Mas creio que hoje a gente poderia ter feito mais gols do que esse resultado que foi. Impressionada, eu fiquei feito com a chuva, viu Cris? Campina Grande em toda a região, Brejo também sofrendo com muita chuva. O Agreste também, Karine. Tive informações que ontem lá em Campina Grande choveu durante a maior parte do tempo, mas nas cidades também, circunvizinhas, muita chuva. Um detalhe, Karine. Como a vitória faz você respirar na competição? O 13 continua na nona colocação, com 9 pontos agora, e encosta no Globo, que é o primeiro time fora dessa zona de rebaixamento, a zona incômoda. A gente vai trazer uma matéria logo mais lá no blog Tamba, o Esporte Clube, explicando que se o Globo perder do Imperatriz, o Globo joga amanhã, é o primeiro time fora dessa zona de rebaixamento, e perder para o Imperatriz por pelo menos dois gols de diferença, o 13 pode sair do Z2 com essa vitória diante do Santa Cruz. Ou seja, é uma mudança de panorama, e é isso que a gente quer. A gente torce bastante para o acesso do Botafogo e para, no mínimo, a manutenção do 13 na Série C do Campeonato Brasileiro. Verdade. Inclusive, vou aproveitar e mandar aqui um abraço para um amigo meu, Vitor Agra, que é torcedor do 13, deve ter dormido feliz ontem. É, quem dormiu também feliz foi a editora do Portal T5, Renata Nunes. É, Renatinha também é trezeana. Então, está feliz com essa vitória. É verdade. Doita semana eu cutuquei bastante ela por conta dos maus resultados do 13, mas ela está bem feliz com essa vitória do 13, que começa a respirar na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do outro representante agora da Paraíba na Série C, que é o Botafogo. O Botafogo viajou, já embarcou para Fortaleza, onde encara a equipe do Ceará, no Estádio Presidente Vargas. O jogo acontecendo no último domingo, a gente tem imagens aí da saída do ônibus do Botafogo, do CT da Maravilha do Contorno. O Botafogo tem duas paradas nessa viagem. A primeira foi de ônibus ao Recife, o Aeroporto Internacional dos Guararapes. De lá pegou o voo para Fortaleza e aí sim o Botafogo chegando já agora no início da tarde de hoje, lá em Fortaleza, para começar a preparação para o jogo diante do Ferroviário. Jogo importante, Karine. Se o Botafogo vence o Ferroviário, encosta na equipe do Ceará, que é a atual líder da competição, com 19 pontos. Ou seja, é um momento bem importante para o Botafogo vencer esse jogo. A gente lembra que o Botafogo tem como compromisso o Ferroviário no domingo e o Náutico na outra quarta-feira. Ou seja, ele permanece em Fortaleza depois da vitória e vai também para o Recife. São dois jogos fora de casa, dois jogos importantes com equipes que estão brigando pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Equipes fortes. O Botafogo também precisa aproveitar a saída do técnico Marcelo Vilar, bem conhecido do torcedor paraibano. Marcelo Vilar era treinador do Ferroviário, mas pediu para sair da equipe. Já um novo técnico foi anunciado. Marcelo Vilar recebeu uma proposta de São Paulo e aí deixou o Ferroviário na liderança do grupo A da Série C. E aí o Botafogo precisa se aproveitar dessa condição para encostar de fato nos líderes. Muito bem, Cris. Por hoje é só? Por hoje é só. A gente traz segunda-feira toda a repercussão da possível vitória do Botafogo ou do resultado que a equipe paraibana conseguir lá no Ceará. Obrigada, Cris. Até mais. Olha, mandar um beijo aqui para o Marcelo que está assistindo a gente de Fortaleza. Mandou mensagem.